Música Viralizaram-se rapidamente várias fotografias do último eclipse lunar no Catar. Os internautas batizaram o fenômeno como Diabolum Cornibus, os chifres do diabo, e ligaram o aparecimento deste fenômeno à guerra no Oriente Médio e à tensão mundial, assim como as queimadas na Austrália e outras catástrofes que vêm acontecendo em todo o mundo. Música Música Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E não perca as próximas postagens.